Olha só, começa na próxima terça-feira, dia 8 de agosto, em Castro, no Paraná, a 23ª edição do AgroLeite, um dos maiores eventos técnicos e de negócios da América Latina. A Cidade Nacional do Leite já está preparada para recepcionar o público do AgroLeite 2023. Considerada a vitrine de tecnologia para a cadeia produtiva, a feira deve receber aproximadamente 280 expositores e cerca de 490 animais em quatro dias de programação. A Castrolanda, a cooperativa agroindustrial que organiza o evento, investiu cerca de 13 milhões de reais para ampliar a infraestrutura do parque. A gente vem de uma edição com sucesso, pós-pandemia, onde a gente foi surpreendido por um volume de negócios e público, ano passado, muito grande. Então, partindo daquilo, a cooperativa tomou a iniciativa e, nesse ano, ela fez bastante investimento no parque, melhorou bastante coisa aqui para suportar esse crescimento e para a gente tentar fazer com que isso perenize. Tem uma área nova aqui no parque para a exposição de empresas. A gente vem crescendo. A nossa feira é totalmente uma feira técnica, uma feira de negócios, onde aqui você tem acesso à tecnologia, à informação, pesquisa. E não é à toa que Castro é a capital nacional do leite. Então, aqui a gente respira a vaca. Aqui o negócio é... as vacas são as rainhas do negócio. O Agroleite também conta com eventos técnicos e fóruns. O painel do agro, que tem ex-ministros da agricultura e convidados do setor, vai falar sobre o futuro do agronegócio brasileiro. O rural vai dar uma visibilidade nacional, até internacional, porque ele é assistido em outros países também. Deixar mais claro, vamos dizer, quais são os grandes desafios que nós temos aí pela frente e tentar achar soluções, discutir soluções, possíveis caminhos para que a agricultura brasileira continue num ritmo, numa dinâmica de crescimento que vem tendo e que nada atrapalha esse crescimento. Então, nós estamos falando, sobretudo, de segurança alimentar, de livre mercado lá fora, sem obstáculos. E o Agroleite vai ser realizado de 8 a 11 de agosto no Castro Holanda Expo Center e Parque de Exposições Dário Macedo, em Castro. E no dia 10 de agosto, quinta-feira, da semana que vem, tem transmissão ao vivo aqui no Canal Rural do Fórum do Painel do Agro. É a partir das 9h30 da manhã. Não perca! E no dia 10 de agosto, não perca! E no dia 10 de agosto, não perca!